Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, Johnny, o Jack Daniel, o Jack Daniel, o Jack Daniel, eu no Jack Daniel sou, e eu não sei o que falar do Jack Daniel, o outro maluco é no Jack Daniel, todo mundo tirando foto com o Jack Daniel, ó, 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 ó eu não.